Música Então, nós agora nos encontramos nesse caminho para Belém, nesse caminho para o Natal. E essa é uma imagem muito forte. Quem vai nos falar hoje é o Evangelho de Marcos, é o João Batista, mas também tem leitura do profeta Isaías. E o profeta Isaías começa essa passagem dizendo assim, Consolai, e repete, Consolai o meu povo. Ele está falando dos exilados que vão voltar. Então, eu diria, uma primeira mensagem nesse Natal é que tem muita gente com o coração partido, pessoas desanimadas, que estão doentes. E Deus se aproxima, não para condenar, não para puxar a orelha, mas dizer, vamos consolar o povo. E o profeta tem uma imagem muito bonita. Ele diz, Deus vem a nós agora como pastor. E o que ele faz, o pastor? Ele diz, ele pega as ovelhinhas pequenas, põe no braço, toca as mães e cuida. Eu diria assim, a mensagem do Natal, vamos cuidar de nós mesmos, cuidar das pessoas em volta, cuidar da comunidade, mas cuidar desse mundo de Deus que anda tão atropelado. Então, caminho para o Natal, um caminho de cuidado. O começo do Evangelho de Marcos diz assim, olha, começo da boa notícia de Jesus, que quer dizer Deus salva, Jesus Cristo, quer dizer, o Messias, aquele com quem a gente pode confiar, e diz assim, preparai os caminhos do Senhor, consertai esses caminhos. Então, não só cuidar, mas dizer, não vamos ficar andando em volta do toco, que não vai a lugar nenhum. Vamos olhar para frente, que rumo, que direção o Natal aponta para nós. Aponta uma direção de amor, uma direção de bondade, de trazer para cima no nosso coração, não só a amargura, ficar condenando os outros, botando a culpa nisso e naquilo, mas tirar o que tem de melhor de nós mesmos. Uma criança que nasce, muda completamente o coração do pai, da mãe, do avô, da avó, dos tios. Quer dizer, ela apela aquilo que tem de melhor dentro de nós mesmos. Então, consolar, cuidar, encontrar rumo e direção. E o Natal também é mais do que isso. João Batista, vai muita gente de Jerusalém, da Judéia, atrás dele, no deserto, que é o lugar de a gente poder encontrar a Deus. A gente vive nesse momento um atropelo de imagens, de mensagens, de confusão. E a gente não tem esse momento de calma para encontrar Deus de verdade no fundo do nosso coração, no nosso caminho. Deus que vem ao nosso encontro. Então, o Natal é também preparar o nosso encontro com Deus, preparar a colhida e ter os olhos para tornar esse mundo melhor. A mensagem de Isaías era também que Deus vem para estabelecer a justiça. E a promessa de João Batista, eu batizo na água, porque a gente tem que converter, mudar o coração, mas também vem aquele que vai batizar no Espírito. Dar um caminho de liberdade, dar asas para a gente fazer o melhor nas nossas vidas e no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.